Pessoal, como vocês estão acompanhando, o Maringá está bem na frente na questão da aplicação das vacinas e vamos acelerar mais. Essa semana nós vamos conseguir ampliar ainda o nosso cronograma. Começando amanhã com uma grande novidade, os nossos funcionários da Secretaria de Limpeza Urbana e de Infraestrutura, os nossos coletores de lixo, coleta de reciclável, os da varrição, arborização, enfim, os nossos servidores que trabalham nesse dia a dia na rua, conseguimos trazer a vacina para eles. Começa amanhã, a partir das 9 horas da manhã e nós faremos lá mesmo na Secretaria de Limpeza Urbana e Secretaria da Infraestrutura. E dessa forma o Maringá vai acelerando as vacinas e vamos ser rapidinho a primeira do Brasil em imunizar toda a sua gente.